E nós estamos aqui para servir, agradeço mais uma vez o pastor Márcio, o pastor André, a lealdade sempre aconteceu, permanece, é o mesmo coração essa semana, na casa do pastor Márcio, na terça-feira conversando com ele, e eu me lembro como se fosse hoje, alguns, talvez um pouco mais de dois anos atrás, eu tinha gravado um podcast aqui na Rede Super com o nosso pastor Fábio Lacerda, pastor Márcio me liga em lágrimas e diz, filho, a sua história se parece muito com a minha, e ali ele orou por mim, e nessa última terça conversando com ele, eu falei, pastor, eu quero apenas cuidar de gente, eu quero ser fiel a esse púlpito pregando o evangelho genuíno, como sempre, eu e todos os meus colegas, e quero cuidar de pessoas, de famílias, é para isso que a gente foi chamado, não é sobre título, não é sobre apenas assumir alguma coisa, não, é sobre debaixo de uma direção de Deus cumprir o que ele confiou, eu devolvo nessa hora toda honra e glória somente a Jesus, amém? Deus abençoe. Eu vou ser bem breve, eu só quero dizer que eu cheguei aqui na igreja criança, o pastor Márcio me batizou nesse batistério, junto com a minha avó, que já foi, cresci aqui, passei pela rede de adolescentes, pela juventude, conheci o meu esposo aqui, e casei aqui, os nossos filhos aqui, sendo apresentados aqui, servindo aqui, por que eu estou falando isso? Porque a minha história é igual a de muitos aqui, e eu quero só dizer que nós estamos aqui com o mesmo coração, ver o pastor Márcio nesse momento, o que você sente, é o que a gente sente, e a gente precisa de vocês como igreja, por isso, vocês são muitos, eu peço que vocês se apresentem a nós, se você vê a gente na rua, se você me vê na padaria, se você me vê em algum lugar, chega pertinho, fala com a gente, olha, eu sou lá de Lagoinha, que bênção, vai ser bom demais estar junto com vocês, que vocês não esqueçam isso, nós estamos aqui para servir, a nossa história é a história de vocês também, e a gente quer estar muito pertinho de vocês nesse novo tempo, nós precisamos de cada um que está aqui, agora é hora de servir mais, talvez você está aí escondidinho só de banco, tem que sair do banco, tem que servir, então a gente conta com vocês, amém? Amém! Selando esse momento tão precioso na vida, o pastor Flavinho, Daísa, aqui está a Liv, 22 dias, 20 dias, aqui em Lagoinha teve uma irmã, que teve 23, viu? 23 filhos, Eu perguntei para ele, você vai continuar, os pais do Flavinho, isso, também, os pais, Daísa, não estão, mas aqui está a Liv, é verdade que em todo aniversário dela, vai lembrar esse momento também, vamos estender nossas mãos, antes que houvesse um mundo, o Senhor já sabia, que eu estaria segurando, ó Pai, a Liv em meus braços, dádiva do Senhor, para Flavinho, para Isa, para seus irmãos, para toda a sua casa, Senhor, que essa criança possa crescer, te amando, te conhecendo, te servindo, preserve ao Pai, de toda influência do maligno, e que ela possa cumprir, todo o teu propósito, em um nome de Jesus, Amém. Vamos assentar, nós estamos vivendo um tempo, muito, muito, muito especial, é um tempo, que era sempre um sonho, de uma igreja local, era só a matriz, poder cumprir, o mandamento do Senhor, que diz, que o Espírito Santo, iria nos conduzir, começando de Jerusalém, Judéia, Samaria, e até, os confins da terra, durante um bom tempo, para nós, Jerusalém, Belo Horizonte, Judéia, Minas Gerais, Samaria, Brasil, e os confins da terra, e Deus fez, nascer, a Lagoinha Global, Deus fez, nascer, a Lagoinha Global, na Lagoinha Global, o pastor André, está ali, é o presidente, da Lagoinha Global, mas agora, eu queria pedir, que todos, os pastores, da Lagoinha Global, incluir também, os pastores da Lagoinha, ficassem em pé, os pastores, as pastoras, todos, esses homens, essas mulheres, de Deus, aqui, todos, os pastores, e os pastores, voluntários da Lagoinha, todos, não é só pastor, aquele, que é assalariado, mas todos, porque todo pastor, é voluntário, todo pastor, é voluntário, todo pastor, a palavra diz, quem se oferece hoje, voluntariamente, para servir o Senhor, todos, mas todos, vocês, tem esta unção, e dentro da Lagoinha Global, o sonho, é exatamente esse, de ir, até, os confins da terra, estou vendo ali, a nossa querida irmã, lá de Braga, lá de Portugal, é tão bonito, não sei, eu tinha outros países, que estão aqui, eu não sei, quantos países, nós já estamos, mas nós queremos chegar, um dia, espero que, Deus me dê graça, porque eu falo, que tem sonho, para viver, até 100 anos, então, vamos ter muito tempo, pela frente, de contemplar, e olhar, assim, no mapa, e ver, todos os países, uma lagoinha, e dessa lagoinha, de cada país, cobrindo, aquele país, cobrindo, aquele país, então, todos vocês, minha gratidão, porque você, essa é a inspiração, para as outras, o nosso sonho, é esse, cada crente, no ano, gerando, um novo crente, cada um, ganhando, pelo menos, uma pessoa, para Jesus, o mínimo, é uma, o mínimo, é uma, seria tão bonito, você chegar no final, do ano, dizendo, eu ganhei, uma por mês, outro, vai estar dizendo, eu ganhei, uma por semana, imagina, eu dizendo, eu ganhei, uma por dia, por isso, o Senhor diz, pede-me, eu te darei, e Ele diz, vou te dar, as nações, então, o limite, quem põe, é você, quem põe, o limite, é você, e agora, a palavra diz, como virão, se não é quem pregue, então, isso não é só, para os pastores, isso é, para toda a igreja, mas, todo pastor, é para gerar, no ano, um outro pastor, mas, cada igreja, é para gerar, pelo menos, uma outra igreja, cada igreja, no ano, o mínimo, vamos falar, o mínimo, é gerar, uma outra igreja, o mínimo, pode gerar, conheço pastores, nós aqui, que, no ano, geraram, praticamente, dez igrejas, o mínimo, é uma igreja, mas, tem que ter, esse coração, para, meu coração, todo mundo, estava aqui, na matriz, estamos, vamos... vamos...